Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com peças para fotos newborn. E essa peça aqui, eu fiz para essas fotos newborn, ok? A mantinha de crochê. E fiz também o ursinho. E nós podemos tirar a roupa dele. Olha, a fotógrafa tem essa opção, tá? E também tem a opção de fazer do ursinho com roupa. Ok? Então, eu vou fazer dois vídeos para vocês. Um vídeo ensinando essa manta e um outro vídeo separado ensinando esse ursinho com a roupa. Ok, meninas? É, eu usei aqui, esse fio Super Bebê. A cor... A cor é 06008, tá? É aqui, nessa peça, ela ficou mais durinha. Eu usei dois fios. A peça do vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer com um fio. E nós vamos usar agulha 3,5. Agulha para crochê 3,5. Esse ponto fica muito lindo para fazer manta de bebê. Então, eu vou ensinar vocês como que nós vamos fazer aí a nossa manta do tamanho que vocês quiserem. Ok? Então, vamos começar pelas correntinhas. Vamos fazer muitas correntinhas. Eu vou fazer essa mantinha com 35 cm de largura. E vou ensinar vocês a tirar as medidas para fazer a manta de vocês maior, se vocês quiserem com 80 cm, com 1 m de largura. Tá bom, meninas? Então, olha. Aqui são as correntinhas. Olha, meninas, eu fiz um monte de correntinhas. Eu não gosto de contar correntinhas. Eu me perco na contagem de correntinhas. Como eu vou ensinar vocês a fazer por centímetros, para vocês fazerem o tamanho que vocês quiserem. Então, já não vou mesmo fazer a contagem das correntinhas, para que vocês possam aí aprender de uma outra forma. Ok? Então, olha. Eu fiz um monte de correntinhas. Vou pegar a minha fita métrica e vou medir as minhas correntinhas. Como eu quero uma manta com 35 cm de largura, eu vou fazer mais que 35 cm de corrente, tá? Eu vou fazer umas 50 cm de corrente. Por quê? Porque a primeira carreira sempre encolhe. Olha lá, aqui tem 55 cm de corrente, tá? Eu vou deixar isso. Eu quero 35. Então, se vocês quiserem 80 cm de manta, vocês vão fazer uns 90 cm, 1 m de correntinha, tá? Se vocês quiserem 1 m de largura a manta de vocês, vocês vão fazer aí 1,20 m de correntinhas, tá bom? Não tem problema se sobrar a correntinha. Melhor sobrar a correntinha do que faltar. Aqui, eu vou virar na quinta correntinha, eu vou fazer 1 ponto alto. Então, eu vou contar a partir da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 1 ponto alto? Não, meninas. Vamos fazer 5 pontos altos. 1. 1, 2, 3, 4, 5. No mesmo espaço, olha. Fiz 5 pontos altos no mesmo espaço. Agora, vamos contar 4 correntinhas. Mais 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, vamos fazer novamente 5 pontos altos. Todos os 5 pontos altos no mesmo espaço. E vamos contar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, vamos fazer 5 pontos altos. Ok? Olha, meninas. Eu fui repetindo essa sequência, tá? E agora, nós vamos medir pra ver se tem 35 centímetros. Ou no caso de vocês, se tem a largura aí que vocês desejam. Ok? Olha. 33 centímetros e pouquinho. Como eu quero 35, eu não vou fazer outro desenho, não. Então, eu já vou finalizar aqui. Então, eu fiz 5 pontos altos no mesmo lugar. Vou pular 1, 2 correntinhas. E vou finalizar com 1 ponto alto. Tá? Sobrou tudo isso aqui de corrente, não tem problema. Como eu disse pra vocês, melhor sobrar correntinha do que faltar. Então, vamos medir novamente. Olha aí, 35 centímetros, tá? Tirar a fita daqui. Então, assim, dessa maneira aqui, vocês têm a possibilidade de fazer o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Vamos fazer 3 correntes pra subir. Depois, eu ensino vocês a cortar isso aqui e arrematar. 3 correntes pra subir. 1 ponto alto. Nesse espaço aqui, olha. Nós vamos fazer 1 ponto alto. E vamos fazer o ponto puff. Vamos dar 1 laçada na agulha, puxar e ficar. Mais 1 laçada, puxa e fica. Mais 1 laçada, puxa e fica, ok? 4 laçadas, tá? Vamos para o próximo intervalo. Esse intervalo aqui, ó. 1 laçada, puxa e fica. 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. E agora, nós vamos fechar tudo. Fechamos, trancamos o nosso ponto. Vamos fazer, ainda nesse espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E novamente, o ponto puff. O ponto puff é aquele ponto que nós só damos a laçada e seguramos na agulha. 1, 2, 3, 4. Se vocês acharem que 4 laçadinhas vai ficar muita coisa no crochê de vocês, vocês fazem mais. É, fazem menos, aliás. E se vocês quiserem mais que 4 laçadinhas, pode também. Vamos para o próximo intervalo. 1, 2, 3, 4. Fecha tudo. Sempre na hora de fechar esse ponto puff, tem que ter cuidado, tá? Fechei o ponto puff e vamos fazer 3 pontos altos. E essa vai ser a nossa sequência, tá? Até o final da carreira. 3 pontos altos, 1 ponto puff. E no próximo espaço, outro ponto puff. E 3 pontos altos. E 3 pontos altos. Meninas, chegamos no final da carreirinha. Então, já fiz as 4 laçadas do ponto puff. Vou vir aqui. No espaço aqui dos pontos altos. E vou fazer as 4 laçadas do ponto puff. E vamos fazer 2 pontos altos. 1 ponto alto. E 1 ponto alto pegando aqui a laçadinha da correntinha. Olha aí. Agora, a próxima carreira. A terceira carreira. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. E vamos vir aqui, olha. Entre os 2 pontos puff, nós temos esse buraquinho. Nós vamos vir aqui nesse buraquinho. E vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos no próximo espaço entre um puff e outro. Ó, lá naquele buraquinho. E vamos fazer novamente 5 pontos altos. E nós vamos fazer essa sequência de 5 pontos altos até o final da nossa carreira. Olha aí. Olha aí. Chegando no finalzinho da carreira. Então, olha lá. 5 pontos altos. E 1 ponto alto aqui na terceira correntinha. 3 correntinhas pra subir. 1 ponto alto aqui nesse primeiro espaço. E as 4 laçadas do ponto puff. E agora, nossas carreiras serão alternadas de ponto puff e 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Nós sempre vamos repetir a primeira e a segunda carreira. Fizemos o ponto puff. Vamos fazer 3 pontos altos. E 4 laçadas do ponto puff. No próximo intervalo, 4 laçadas novamente. Então, sempre serão carreiras alternadas de 5 pontos altos. E de ponto puff com 3 pontos altos. Olha. Então, o nosso desenho vai se formar dessa forma. Ok? O arremate aqui. Nós vamos cortar. E vamos desmanchar essa correntinha. Tá? Aí, só esconder. Então, eu acho muito mais prático fazer dessa forma, sem contar as correntinhas e fazer, medir na fita métrica, porque eu vou ter a largura exatamente, vou ter exatamente a largura que eu quero, tá? Por isso, eu faço bastante correntinhas, não me importo se sobra muita correntinha, porque depois eu venho e faço esse arremate. Olha aí, meninas. Então, as nossas carreiras, como eu disse, sempre serão alternadas de 5 pontos altos e ponto puff. Ok? Vocês façam a largura que vocês quiserem, se vocês quiserem fazer uma manta de bebê. Fazem a largura que vocês quiserem. Desculpa aí o carro de som, tá? Aí, vocês fazem a altura que vocês quiserem também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijinho para todas vocês. Muito obrigada pelo carinho. Olha o ponto de pertinho. Muito obrigada pelo carinho. E se vocês puderem me ajudar compartilhando esse vídeo e dando um joinha, eu vou ficar muito grata mesmo. E o nosso próximo vídeo será esse ursinho. Ok, meninas? Beijinhos para todas vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.